Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a Josiane Almeida de Alvarenga, da farmácia de manipulação Laborderme. Ela sempre vem trazendo novidades e as novidades que a Josi vem trazer para o programa da Tamires, para os telespectadores da Tamires, sempre é bem-vindo. E as pessoas gostam muito, sempre que ela vem com novidades, pode sair na rua outro dia que tem os comentários do assunto que ela traz. Isso é muito bom para a gente e para vocês também que às vezes precisam dos produtos, principalmente hoje que nós vamos falar de florais, que vocês gostam de produtos naturais. Então hoje nós vamos falar o que são os florais, para que servem, qual a ação do floral no nosso organismo. Será que os florais é só para as crianças ou só para adultos? Tudo isso a Josi vai falar para a gente. A partir de que idade nós podemos, né, já dá para começar com os florais. Então, tudo isso dentro do programa, a partir de agora com a Josi. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Tudo chá. Então tá bom. Você está lindíssima de verde. Obrigada. Palmeiras está bem? Não sei de dizer. Mas ela é palmeirense, gente. Ela é que nem eu. Eu sou santista. Eu nunca assisto, mas eu sou santista. Vamos dizer que o verde é pela Laborderme? Claro. Pela Laborderme. Está ótima. E verde é sempre a esperança, né? Exatamente. Então sempre muito bem-vindo. Então hoje nosso assunto vai ser florais. Isso, são os florais. Que assunto gostoso, né? Maravilhoso. Exatamente. Os produtos naturais vêm aumentando cada dia mais a procura, né? A população está passando a enxergar esse benefício dos produtos naturais, né? Saindo do químico e partindo para os naturais. Exatamente. E partindo para os naturais. E conhecendo essa área dos produtos naturais. E nós estamos aqui para trazer algumas explicações, esclarecimentos, novidades. Não, e depois outra. Principalmente quando a gente fala de criança também, né? Os adultos tudo bem. Que já o organismo, às vezes, até está imericiado na química. Isso. Mas as crianças. Isso eu acho primordial. Paizinhos que estão aí, né? Nos ouvindo, nos assistindo agora. Sempre procure, né? O máximo. Se precisar de alguma coisa, parte para o natural. E é isso. Que é os florais. Exatamente. Tem para tudo? Temos, vou falar assim um pouquinho para vocês aí de casa. Então, assim, como o próprio nome diz, né? Florais. Ele vem das flores, né? Então, são 100% naturais. Eles vêm dos extratos das flores, né? Que eles são diluídos. E assim se dá a essência de cada floral. Nós temos vários tipos de florais, tá? Tanto para ânimo, temos para ansiedade, temos para TPM. A mulherada que sofre, né? Com a TPM. Tem. Todo mês, né? Temos florais também para TPM. Nós temos também para hiperatividade. Tanto da criança quanto do adulto, né? Nós falamos sempre que criança é hiperativo, mas tem vários adultos também que são hiperativos. São mais, assim, ansiosos. Então, a gente pode estar ali encaixando os florais nesse tratamento também. Só muda a composição ou não? Não, é a mesma. É a mesma, tá? Ele pode ser usado tanto para criança quanto para adulto. Não tem problema nenhum. Como você fez as perguntinhas, vamos aí respondendo meio que... Vamos. Ao todo, né? Vamos ao todo. Vamos, vamos. E conforme for saindo o assunto, a gente vai falando. É, assim, é... Para as crianças, eu sempre falo, né? A mãezinha pode ir lá colocar as gotinhas num suquinho ou na aguinha para dar uma diluída para melhor aceitação, né? Porque ele tem gosto forte? Não tem gosto forte, mas talvez um bebezinho para você pingar ou uma criancinha um pouquinho maior, se vê um vidrinho, já pode achar que é um medicamento, né? Então, a mãezinha pode colocar... Isso, pode pôr uma gotinha na aguinha, no chazinho da criança ou no suquinho e fornecer. Agora, quantas vezes por dia está aí no caso? Então, geralmente, o indicado da literatura, tá? É quatro gotinhas quatro vezes ao dia, quatro gotinhas três vezes ao dia. Vai depender na necessidade da pessoa em estar tomando, tá? Eu trouxe até para nós estarmos apresentando, né? Os florais natural séries, que ele é exclusividade da Laborderme, tá? Então, esse, a indicação são quatro gotinhas três vezes por dia. Nós temos ele na farmácia, a pessoa pode já chegar, já adquirir, já está levando o seu floral. Nós temos para várias áreas e para... Igual eu falei para você, né? Já citei alguns deles, mas temos outros também na farmácia, tá? Ficam daí à vontade para ir lá conhecer todos eles que nós temos, que eu não vou lembrar todos agora, que são vários. Mas que bom que tem vários. Sim, tem vários. Tem para gestante, Tamires, também. Nossa! Gestante pode também estar tomando os florais, não tem contraindicação. Ela vai estar, o floral vai estar melhorando a qualidade de vida, né? Que às vezes a gestante fica mais apreensiva, preocupada. Então, o floral está ali para ajudar nessa saúde, nesse bem-estar da mulher gestante. Que ótimo! Porque que até, para mim, tem muitas novidades florais, né? Eu sempre falo para vocês que aqui no programa da Tamir a gente sempre aprende muito. Então, porque vamos falar da gestante que a Josi falou agora. Tem produtos químicos, né? Que a gestante não pode tomar de jeito nenhum. Às vezes ela tem que estar aí com a dorezinha dela e não pode tomar nada. Os chás, não é porque é o chá natural que você pode tomar de qualquer jeito. Também tem o contraindicação. Sim. Agora, os florais já é feito de flores, então o organismo absorve melhor, a pessoa se adapta melhor. Acho que também nem gosto tem, né? Não, ele não tem gosto, não. Ele, assim... As crianças, no caso, são para não ver o vidrinho, né? É, às vezes para você não mostrar o vidrinho para eles, né? Para não achar que é medicamento. Aí você pode dar um disfarce, mas não. Não tem sabor, assim, nenhum, tá? Ele é um sabor agradável, inclusive. Assim, o gostinho dele é imperceptível, digamos, tá? Sim, sim. E a questão da criança não pode pingar direto na boquinha também. Também pode. Se a criança aceitar, é conta gotas. Segue a mesma regrinha da homeopatia, não deixar encostar a cânula na linguinha para não contaminar. Mas você pode totalmente abrir a boquinha da criancinha, pingar as quatro gotinhas três vezes por dia, que vai aceitar muito bem. Agora, tem para ansiedade, tem para TPM, até mesmo, né? A gestante, às vezes, fica nefosa, ela fica muito preocupada. Sim. Também tem, tipo, um calmantezinho, né? Temos. Tem para praticamente para tudo. Temos, temos um também que o pessoal adquire muito, é para vícios. Então, nós temos esse também. Então, tanto o vício ali do alcoolismo, que é o mais procurado, né? Olha só que bacana, gente. Temos, temos. E ele é o da Natural Ceres, que é a exclusividade da Laborderme. Então, tanto viciado, às vezes, em tabagismo, na bebida. Sim, na bebida, exatamente. Alguma coisa assim. A gente pode estar procurando. Dá uma bloqueada e você, devagarinho, vai parando com o seu vício. Olha só que benção. Isso. Se a pessoa não aceita, você pode estar fornecendo, pingando as gotinhas na água ou no suco que a pessoa vai estar tomando, né? Mas, geralmente, a própria pessoa, ela vai atrás tentando uma melhoria, uma qualidade de vida, né? É, principalmente você, que tem uma pessoa que é viciada, alguma coisa assim, precisa falar para ela. Vai lá, compra tudo, né? Coloca no chão, na comida e ela vai ingerir sem perceber. Exatamente. É uma ajuda em tanto, né? Claro. A Laborderme também conta com os florais de bá, que várias pessoas já conhecem, né? Esse é uma denominação do criador, né? Que já criou os florais de bá. Então, nós temos também, para estar manipulando, florais de bá também, eles são vários grupos. Você pode estar formando o grupinho, vamos dizer, para depressão, para falta de ânimo. E também, você pode pegar uma essência de cada grupinho. Você pode montar o seu floral. Então, você pode chegar até a farmácia Laborderme. Nós temos o folder do florais de bá. Vocês podem estar escolhendo ali na hora. Ah, o meu floral eu vou montar. Você pode levar para casa, depois está pedindo pelo nosso WhatsApp. Ou você pode elaborar na hora, assim. As essências que você escolher. Tem explicação para cada uma. Você monta um floral exatamente para você. Que bacana. Olha só que novidade, gente. Isso é bem legal. Pode fazer um seis em um. Pode, pode colocar sete essências todas juntas, pode colocar três. Então, tem o Rescue Remedy, que é um dos florais que são mais falados também, que é um dos florais de bá. Que nós dizemos que é o floral do socorro, né? Que é para aquela pessoa que está muito angustiada. Já vendemos vários para quem vai fazer algum concurso ou para quem está tirando carteira no dia do teste. Manter a calma. É, nós vendemos bastante para essas pessoas que estão ali nervosas, ansiosas, que vai fazer o exame lá da CNH. Aí você toma, tem ele dose única, que você vai tomar uma hora antes de fazer o seu teste. E tem o Gotinhas, que você vai tomando ao longo do tempo. Olha só, gente. Fica uma dica aí. E que dicas. Aliás, são dicas importantíssimas que a Josi trouxe para nós hoje da farmácia Manipulação Laborderme. É a sua farmácia de confiança. Josi, agora vamos imaginar a pessoa muito nervosa. Isso é três vezes por dia, não dá para tomar mais. E se a pessoa começar a tomar muito? É assim, todo medicamento mesmo natural, você não pode exagerar na dose. Não pode abusar na dose. Isso. Você pode fazer o que nos florais? Dobrar. Então, eu vou tomar oito gotinhas três vezes por dia. Pode. Pode estar fazendo isso para um adulto. E a criança pode continuar as quatro gotinhas só. Eu nunca aconselho você a aumentar a dose para uma criança. Mas o adulto, se ele tiver a necessidade de dobrar a dose e tomar oito gotinhas, pode tomar também. Não tem problema. Olha que bacana. Agora, tem que ser recomendação médica ou não? Os florais, eles são liberados, né? Então, assim, tem vários médicos que prescrevem florais. Eu estou falando isso porque eu já vi muitos médicos pedirem. Isso, tem sim. Tem tantos médicos, tem dentistas, tem nutricionistas. Então, várias áreas aí que prescrevem os florais também. Mas o cliente, nada impeça dele chegar na farmácia e pegar o seu floral. Ou procurar um farmacêutico, pedir uma orientação. Estamos lá para atender, tirar todas as dúvidas. Podem ficar à vontade. Esses que nós temos aqui, esses as pessoas chegam lá na farmácia de manipulação, já estão prontinhos. Estão prontinhos. Agora, como você falou, eu quero fazer ali um, né? Colocar um seis em um, sete em um, cinco em um. Isso. Daí, já faz a encomenda do seu floral. Isso. Quanto tempo leva para ficar pronto, Josi? Assim, devido a nossa demanda, né, na farmácia, se o nosso cliente pedir pela manhã, se for bem cedinho, eu ainda libero, nós conseguimos deixar pronto no horário do almoço. Oxa! Olha que rápido. Isso. Não é demorado, não. Temos também a nossa entrega, que ela é gratuita, não cobramos taxa da entrega. Já é bem bacana também. Verdade. Você não tem despesa, olha só. Não tem despesa com entrega. E também, de um dia para o outro, ou na parte da tarde, mas a gente, nós sempre fazemos de tudo para conciliar para o melhor horário para o cliente estar vindo retirar. Aí, caso ele não consiga, nós entregamos. Vamos falar que a pessoa gosta do floral. Eu começo a tomar do floral, gostei, isso se chama um vício, eu posso tomar tranquilamente sem problema nenhum. Pode tomar e deve, né? Eu falo que todos nós deveríamos fazer, assim, um tratamento com florais, com as hematopatias. Que todos têm algum probleminha. É, para estar tendo uma qualidade de vida melhor, né? Tive uma amiga na faculdade que ela tomou florais todos os anos. Que bom. E ela se mantinha super bem. E ela gostava de tomar. É um vício, Josi? Não. Ele fez a ação de bem-estar no organismo dela. E ela se sentia muito bem com ele. Ao contrário, mas se ela, vamos supor que ela queira parar de tomar ele, não tem contraindicação nenhuma. Ela pode tirar o floral. Aí, ao contrário de alguns medicamentos sintéticos, que você tem que ter o acompanhamento do médico para você fazer daí a retirada do medicamento, né? É, porque é o químico, né? Você, do organismo, sente, né? Sente, sente, né? Os florais são excelentes, né? Muito bom mesmo. Eu sempre indiquei, sempre indico. Os meus clientes, a maioria deles me procuram para ajudar. Até na escolha, eles me procuram. Ela fala tudo isso porque as crianças dela tomam florais. Então, isso é importante. Ela fala com segurança porque as coisas acontecem. Exatamente. Minhas duas meninas tomam florais. A minha pequena tem, hoje, ela tem dois anos e dez meses, mas ela toma desde bebezinho. Teve a fase ali da irritabilidade, que ela tomou. A fase da falta de sono também, dei para ela. Isso é terrível. Isso, que mãe que não sofre com criança pequena. Não, a mãe que trabalha de dia inteiro fora. Ela quer dormir, né? Isso. A mais velha está com, vai fazer dez aninhos. Então, tem ali para ajudar na memória, na escola. Nós temos florais para estar ajudando na memória, na ansiedade, que teve essa parte da ansiedade também, às vezes no aprendizado. Então, dá para deixar ali um, fazer um grupinho de florais bem bacana. Boa dica. Vou te deixar bem à vontade, vou deixar um recadinho para o pessoal de casa. Tá, jóia. Então, venho aqui, então, falar dos florais hoje e também vou fazer um recadinho diferente hoje. Fique à vontade. Eu vou estar aqui agradecendo a minha equipe da manipulação, a nossa equipe, né? Da farmácia Laborderm. Nós temos funcionários ali com 20 anos de carreira com nós. Lembrando que a Laborderm está há mais de três décadas, né? Em um arama. Então, isso traz muita segurança para o nosso cliente. Há mais de três décadas trazendo qualidade, trazendo confiança e sempre ali entregando pontualmente as nossas fórmulas. E com a nossa equipe altamente capacitada, os nossos funcionários antigos de carreira. Então, assim, queria deixar mesmo um abraço para os nossos colaboradores da farmácia. E que Deus sempre continua nos abençoando para ter sempre essa capacidade, essa qualidade e esse amor que nós temos com os nossos clientes da farmácia. Para um, sempre com bom atendimento. Sempre com bom atendimento. É isso aí, gente. Os farmacêuticos aí da Laborderm, uma responsabilidade tanto, né? Sim. Mas, gente, olha, três décadas, é três décadas. Olha só, não é três dias nem três meses. Que Jesus te abençoe. Amém nós todos. Até a próxima com mais novidades. Até. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês diretamente da nossa Cicred, lá do Shopping Paládio. Música